Saudações Netpebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal de YouTube Estamos agora no pós-primeiro evento Primeira vez que acontece o evento do Travis Scott Angol Astronomical Aconteceu, foi muito fixe, foi bastante... Teve as músicas dele, teve o próprio gigante O vídeo vai sair em HD Atenção aos copyrights Eu fiz live, tentei fazer live Claro que... Não estava a conseguir ter a voz dos meus amigos Na stream Então fiz aí um negócio, digamos assim Uma vantagenzinha Então fiz live para a Twitch E apanhei da Twitch para transmitir no YouTube Para isso, então o vídeo saiu Está aí, está a processar Porque só quero apanhar a parte do próprio live event Vai sair em HD Dessa parte também São mais ou menos 10 minutos E agora vamos então fazer o vídeo da loja Os itens do Travis Scott Vão estar disponíveis até o dia 27 Depois disso irão desaparecer Portanto, vamos à loja Esta é a loja então para o dia 24 de 4 de 2020 Então aqui de regresso foi-se do caos Um grande agente Que está aqui misteriosamente A fazer as suas No background Do Fortnite Deste capítulo Agora na preta É uma skin de armas e veídos 500 BBB Não percebi porque é que não aparece aqui O helicóptero e o barco Se bote a ordem partir das sombras Portanto, temos aqui esta skin Se vocês repararem o fundo Está com o fundo do evento Portanto, temos aqui esta skin Esta mochila Bastante heredita Um negócio bastante das mãos Porque de vez em quando costumo meter as mãos assim Não sei porquê Caralho, eu sou este personagem Se calhar não É uma estupidez minha Eu decidi isso Mas bote, 1800 BBB Tem estilo propós Tem este aqui E pá, eu porto mais isto Senão também Acabo E pronto Temos então aqui a espatuleta Também Se você não aguenta o calor Portanto, Dirt Burger Uma bigareta Tem esta oução dela Mas também aqui o sabor voador Tem este efeito assim A aparecer 1200 BBB Temos então aqui o chefe carnudo Dirt Burger Muito nice Portanto, tem uma skin que está a correr Muito nice Olha o que eu tinha mostrado ainda No bolso das calças Está muito nice Depois Temos os hambúrgueres Temos os cachorros Salsichado Portanto, está de volta à loja Temos estilo com o boné E seu boné Está nice Também tem este rasto Enquanto cais Portanto, quem quer um dogão Portanto, está aqui Basto com as salsichas presas Pensa 1200 BBB Ele tem então o estilo Colo e sem chapéu Está nice Mas não passa disso Eu não sei se é mais alguma coisa não É mesmo isto Sklaxis É uma skin Mais ou menos Tem ali a cena da língua, não é? Tem ali aquelas garras E assim Eles se puserem o Wolverine Relativamente então Ao Deadpool No item show Como ter o X-Force Eu espero que eles metam as garras Do Wolverine Com picareta Ok Ia ser do carenças Portanto, aqui este O mochil é este Este está nice Uma espada Muito nice De 500 BBB Também está Está acessível Mas está acessível Ok Existe uma amarela Este é azul 800 BBB É uma skin da temporada 10 Temos aqui os cálculos avançados Menos Vezes A dividir Igual Portanto Está nice Temos aqui A maquete A maquete Eu por acaso curto o ritmo da música Comprei Ofreci também a várias pessoas Portanto Está nice Por 2€ tem uma música do Bobby Porreira Temos aqui o passinho elétrico Temporada 1 A maquete A maquete A maquete A maquete Almas lentas Primeira temporada 1 Portanto São itens da temporada 1 Temos aqui Então O Astronomical Que vocês já conhecem Temos o Traverse Corp Tem o Astro Alternative Temos o Kaku Jakke A mochila Temos o Astro Jack Um estilo também Porreirinho Temos a Astro Wolf Que então A mochila E O conceito Foi excelente Muito fixe Muito fixe mesmo Tem vários estilos Tem as estilos assim Que o Porto do We Temos aqui também Picadito Jack Diamond Temos aqui O Gozbzbz Bzbz Temos aqui um bate-cabeça Tadadadadadadadada Portanto Isto tem 100 jogos que vão descontos Depois a partir de uma versão singular Para ofensão Se cumprir alguma coisa Utilize o código NetWeb Ou pode o código NetWeb Para prestá-me Para ajudar a mim E sobretudo o canal Dessa maneira Eu quando receber Esse dinheiro das vossas compras e também das minhas próprias compras irei investir em giveaways para vos dar skins ou outro tipo de conteúdo relacionado com Fortnite atenção que também podem usar o meu código na Epic Store tudo o que comprei lá, jogos que comprei lá por exemplo também tem o jogo Battle Breaker se utilizarem lá o meu código também vos estou a ajudar portanto tudo o que for da Epic vocês estão-me a ajudar com o código e isto vai ficar aqui até dia 27 como eu já disse portanto o Travis está aqui arrasado no Fortnite depois disso vamos ter mais o evento de prolongação etc e o evento final da temporada que vai dar início ao capítulo 3 à temporada 3 do capítulo 2 para que esteja tudo bem com vocês curtam aí o vídeo em que eu tenho os horários para Brasil para Portugal e sobretudo não me percam este excelente evento que vou lançar então em HD mais tarde é verdade em HD então para o canal pessoal Netwebs para que esteja tudo bem com vocês mais uma vez atenção ao Covid-19 joguem o Battle Pass joguem os vossos amigos estudem ajudem os vossos pais etc entretenham-se ok a cena lá fora está muito complicado Netweb is off arrasem name e e e Transcrição e Legendas Pedro Negri